Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca imaginei que eu iria fazer, eu vou tentar não chorar nesse vídeo, enfim, já vai deixando seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam no meu Instagram e também no meu TikTok, o nome tá aqui embaixo na descrição e é isso, bora pro vídeo. Então gente, como vocês já viram aí no título e também na capa, cara, minha ficha não caiu, chegou a minha placa do YouTube, ai gente, eu não queria chorar, ai meu Deus, chegou a minha placa do YouTube E eu nunca imaginei que eu ganharia, ai gente, eu vou chorar, ai, isso é complicado gravar esse vídeo, enfim, eu tô toda maquiada assim porque eu terminei de gravar um challenge e eu não imaginei que ia chegar tão rápido, né, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui sempre comigo, enfim gente, é... Chegou, demorou eu acho que um mês pra chegar e, gente, eu tô muito feliz Ah, e o que pergunta é dizer que não é o piercing de verdade, é fake, tá bom? Olha, a minha placa do YouTube chegou, é... Ai, eu não vou chorar Assim, eu já abri aqui pra ficar mais fácil, né, vou mostrar aqui pra vocês Só abri aqui pra ficar mais fácil, né, porque vocês sabem que eu sou péssima em abrir embalagem Coisa, eu acho que foi o quê, em 2018 ou foi em 2019? Não, foi em 2018 É... Eu cheguei a 100 inscritos e eu fiz um desafio que foi de entrar em um balão de água que não deu muito certo, inclusive Só deu pra entrar os meus pés, enfim É... Eu comprei, eu, né, peguei um bolinho assim, aqueles bolinhos do Bob Esponja, não tem? Aquele redondinho que vende no mercado? Então, eu tinha pegado e tinha comemorado com vocês, agradecendo e 100 mil, 100 mil não, 100 inscritos E aí, nesse mesmo vídeo, eu falei que a minha meta até o final do ano era 500 inscritos E no final do ano eu não consegui só 500 inscritos, eu consegui mil, mais de mil É, eu tava... eu pensei que nem ia chegar em 500 inscritos até o final do ano E aí eu consegui mais que isso Mas enfim, é... bora abrir Ai, gente Ai, gente Eu sou feia chorando Meu piercing tá saindo, meu piercing fake Ai Enfim Ai, gente Eu vou ter que baixar aqui a câmera E vir mais pra cá pra vocês verem Ui, eu abrindo, tá bom? Olha, eu tô toda de preto, olha Na verdade o short é um... azul jeans, né? Mas a blusa é preta, tá combinando com a caixa Vamos abrir Calma Ah, agora sim Olha, gente Tem coisa aqui E eu quero mostrar a minha reação, né? Ah, tem uma carta do YouTube Eu vou pegar aqui e fechar meu olho Ui, não tá fechando Não tô conseguindo fechar Calma, eu vou tentar fechar com o olho fechado Tentar fechar a caixa com o olho fechado Consegui Tem a carta do YouTube Eu vou ler pra vocês, tá bom? O que é, Chaninho? Meu gato Amor, eu tô gravando Então eu vou ler aqui Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou Você as inspirou, desafiou ou divertiu Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável Essa conquista será sua para sempre Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio prata para criadores Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca Você o faz pela vontade de criar e compartilhar E também porque encontrou um público que se importa Estamos ansiosos para ver suas próximas criações A marca de 1 milhão de inscritos pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto dela do que imagina Estamos torcendo por você Parabéns, atenciosamente Youtube É a minha primeira placa, né? Olha Tem bonita a carta Agora sim vamos para a placa, né gente? Em si Bora lá Ai, calma Ai, não estou conseguindo abrir Ah, tá com um papelzinho que eu tinha deixado Gente, olha que lindo Ó, calma Aí aqui vem isso aqui Que é, sei lá o que é Mas Isso aqui Que são as placas, né? Tem a de 1 milhão, a de 100 mil Que foi a que eu ganhei Esse daqui é de Diamante, se eu não me engano Que é com 10 milhões Enfim Ó, a caixa é assim Calma É assim a caixa Tá bom? Vamos para A Placa, né? Que é o tema desse vídeo Gente Eu vou tirar do plástico, tá bom? Mas Ai, meu Deus Vou derrubar isso, né? Pelo amor de Deus Minha picha não caiu, cara Ai, moça Gente Ai, meu vlogzinho Ai, cara Eu vou chorar de novo Olha Aqui tem um espelho Eu aqui gravando A logo do YouTube, né? Ai, aqui tem o nome Calma Santana TV Linda, né? E Aqui Atrás, né? Normal Atrás Gente, eu tô muito feliz Sério Eu tô muito feliz mesmo Falando sério A minha picha não caiu Meu Deus Enfim Gente Esse vídeo foi complicado de gravar Porque Eu me emociono Com essas coisas, cara Eu me emociono E Ai, gente Tô muito feliz Não tem como expressar A minha felicidade Assim Em um vídeo Assim É Eu nunca imaginei Ai Eu nunca imaginei Ganhar Essa placa Muito menos chegar em 100 mil, gente Então Assim O que eu falo É Ter paciência E Apenas postar Entendeu? Apenas postar Que um dia você chega lá Eu ia ficar agora só olhando pra ela Nunca imaginei Chegar E 100 mil inscritos E ganhar essa placa Eu sempre via vídeos Ai, tá vendo? Eu vou chorar de novo Não tô nem olhando aqui Pro negócio da câmera Do celular, no caso Tô olhando pra tela Me olhando Porque Eu só via chorando Eu sempre via vídeos De pessoas Abrindo Sua placa E eu ficava me perguntando Será que um dia eu chego lá? E E como eu falei Não tem como Expressar O que eu tô sentindo Meu sentimento Em um vídeo E pra quem sabe Conhece a história Do meu canal Não era meu canal Era o canal Que minha prima Eu e minha irmã Tinhamos feito Que era Faça você mesmo E o nosso primeiro vídeo Foi perguntas quentes e frias E cara Esse vídeo Tá ao auge Se vocês quiserem ver Tá ao auge E aí Gente Isso tá puxando aqui Meu olho Meu Deus do céu Ó aqui Enfim É Ai gente O vídeo vai ficar gigante E eu enrolando Meu Deus É porque gente Eu tô sem palavras Eu acho que esse vídeo Ficou tipo bem Enfim É Esse foi o primeiro vídeo Perguntas quentes e frias E aí minha prima E minha irmã Desistiram Depois de postar O primeiro vídeo Aí Eu não quis desistir E continuei Mas enfim É o que eu falo gente Nunca desistir É o caminho pra tudo Ter esperança E Perseverança Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E Até o próximo vídeo Tchau